Eu sou o pai da Maia, ela tem seis meses de idade, foi diagnosticada recentemente com amiotrofia muscular espinhal. É uma doença que compromete a parte da musculatura e a parte respiratória da criança. A Maia não tem firmeza nas pernas e nos braços e a respiração dela é uma respiração forçada, ofegante. Após descobrir essa doença e em contato também com os médicos e especialistas, eles foram me acalmando, mas me deram a esperança que existia uma droga experimental que ainda não está no Brasil, a droga spin rasa, ela é importada, só que infelizmente ela custa três milhões de reais e a gente não dispõe dessa quantia hoje em nossa conta. A parte de doação a gente já conseguiu arrecadar um valor, que na verdade não é muito, não chega nem a um terço do que eu preciso, muito menos, não chega nem a 10% do que eu preciso. A intenção era engariar esse valor o quanto antes, porque é um valor extremamente expressivo, principalmente para mim. Eu sempre acreditei que pessoas ajudam pessoas e isso foi surpreendente. Eu consegui comprovar em vida que isso é uma realidade, através de mensagens de apoio, de contribuições, amigos que eu não via há 10, 15, 20, 30 anos, amigos que eu estudei na quarta série do primário me ligando. Então isso me toca muito, porque às vezes por um motivo ou outro na vida você perde o contato com os amigos, ou pela correria do dia a dia, você deixa de ir em uma festa, deixa de ligar para um amigo, e infelizmente nessas horas difíceis que a gente vê que por mais longe que você possa estar, eles sempre estão perto de você. Obrigado. Obrigado.